Luz do mundo, vieste a terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para postrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para postrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para postrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para postrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável. Vim para adorar-te, vim para postrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável. É totalmente amável. Totalmente digno. Tão maravilhoso. Tão maravilhoso para mim, vim para adorar-te, vim para postrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável. Tão maravilhoso para mim, vim para adorar-te, vim para postrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável. És totalmente amável. Totalmente digno. Tão maravilhoso para mim. Tchau. Tchau. Tchau.